Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. A volta da Ricardo Eletro. Em recuperação judicial, empresa tenta sair do fundo do poço. Quem acessa o site da Ricardo Eletro procurando por promoções de televisores a máquinas de lavar pode ficar frustrado. Isso porque no site daquela que já foi a segunda maior varejista de eletrônicos do Brasil, existem apenas alguns itens aleatórios à venda. Segundo o presidente da companhia, Pedro Bianchi, essa complicada realidade está prestes a mudar. Já no próximo mês, a varejista, que é uma marca da máquina de vendas, irá retomar as vendas dos mais variados itens e de diversas marcas por meio de seu marketplace com uma marca totalmente reformulada e futuramente voltará à operação própria. A empresa chegou ao fundo do poço, mas agora estamos apostando em uma reformulação total. E uma pegada mais digital, porém sem megalomania, afirma Bianchi. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.